O que é o deputado Eduardo Bolsonaro? Na Cacunda, como nós dizemos aqui em Minas, e que tem feito lá um trabalho também muito importante para todos nós, debatendo esse projeto. Mas eu agradeço, Eduardo, parabenizo você que é uma referência hoje no Brasil, Jair, seu pai também, que é um homem que o Brasil está buscando também alternativas, quem sabe, para dirigir os destinos desse país. Nós vimos lá em Belo Horizonte a recepção que vocês tiveram. Então, ele passa a palavra e agradecendo a sua presença aqui entre nós. Presidente, eu vou gastar só o primeiro minuto, só para um breve parênteses aqui. Foi distribuído para os senhores esse cartaz aqui e eu queria fazer uma reclamação. Está dizendo aqui, deputados federais mineiros que votaram contra os trabalhadores. Eu sou de São Paulo, mas eu quero incluir meu nome aqui também. Sabe por quê? Quem fez esse cartaz aqui é da mesma lei da CUT, CTB, sindicatos, etc. Pelo seguinte, eles falam que votaram contra os trabalhadores. Em 2002, teve uma lei chamada Flexibilização das Leis Trabalhistas. E todo mundo que votou favorável a essa lei teve a cara estampada no Brasil, afora, dizendo o seguinte, esses deputados votaram contra o décimo terceiro salário, licença maternidade e férias. Mesmo sabendo que esses pontos são imutáveis segundo a Constituição brasileira, pois são tratados como cláusulas pétreas. Então, só para dizer que a CUT e a esses sindicatos meia boca aqui, que se cortar a torneirinha do governo, que gasta 10 bilhões por ano ajudando o ONG, eu quero ver se eles vão continuar massacrando os deputados de oposição. Pelo seguinte, um recado aqui aos policiais presentes, que eu também sou policial federal, doutor, colega Coronel Pitini. Recentemente, no Congresso Nacional, teve ali a lei, a MP664, que tratava da pensão das viúvas. Então, Coronel, caso o senhor faleça, vai arranjar um problema aqui, que dependendo das circunstâncias, a esposa do senhor, caso porventura seja casado, ela não vai ter mais uma pensão integral nem vitalícia, ela fica reduzida a alguns requisitos, ela vai receber ali talvez 4, 9 anos de pensão no máximo. Isso tudo para o governo ajustar as contas deles, que pelo ralo da corrupção e a incompetência do governo petista de Dilma Rousseff, estão fazendo nós aqui apertarmos o cinto hoje. E eu não vi ninguém da CUT, nem da CTB ir lá no Congresso Nacional para pressionar. E vem aqui com essa popa dizer que esses deputados votaram contra os trabalhadores. Então, por favor, CUT, CTB, etc. Incluo o meu nome aqui, que para votar com vocês, para acabar aqui, para apertar o cinto dos colegas da polícia, eu não voto não, tá ok? Meu voto é independente. Mas, mudando aqui, trazendo um pouquinho aqui para a questão do PL 3722, meus parabéns ao deputado Rogério Peninha, trazer de volta esse debate. Eu não tenho nem muito mais ao que acrescentar, existem vários vídeos no YouTube dos debates na comissão especial. Eu digo o seguinte, gastamos 600 milhões de reais para fazer um referendo, para quê? 600 milhões. O que não daria para a gente fazer com isso, com relação à segurança pública, meu Deus do céu? E o povo disse, quase 70%, não. Não querem a proibição da comercialização de arma de fogo. Ou seja, querem sim, poder comprar uma arma de fogo e poder portá-la. Porque é óbvio, por mais excelente que seja a polícia, a polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um fazendeiro, numa área distante, não tem como. Ele liga para o 9-0, vamos supor que ele consiga ainda se prever. Tem um vagabundo entrando na casa dele, ele liga para o 9-0. Em quanto tempo a polícia consegue chegar lá? Se é que ele vai ter condição de não ser surpreendido em sua casa. Agora, se ele estiver um 3-8 enferrujado e der um tiro no teto, eu duvido que o criminoso entre na casa dele. Pelo seguinte, o Estatuto do Desarmamento foi aprovado, não coincidentemente, ao apagar das luzes, dia 23 de dezembro, para começar o golpe. E aí eu tenho que puxar um pouquinho, desculpa aqui, o saco do presidente Marcos Monte, que tem conduzido os trabalhos na Câmara dos Deputados. Tem ouvido os dois lados, sempre quando tem uma comissão lá, ele coloca três para falar contra e três para falar a favor. Porque em 2003, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, só ouviram soldar paz, desarma Brasil, não ouviram as polícias, não ouviram nenhum grupo de atiradores. E pela surdina, passou esse projeto de lei. E estamos hoje vendo um recorde no número de mortes por armas de fogo, 42 mil. Será que o Estatuto foi eficiente? Eu nunca vi um massacre tão grande quanto estamos ocorrendo hoje em dia. E o plano do governo é continuar. Mês passado, portaria do Ministério da Justiça, quem não acredita é só colocar no Google. O Ministério da Justiça convocou, dentre os órgãos policiais subordinados ao seu comando, convocou também solda paz e desarma Brasil para dar maior efetividade ao Estatuto do Desarmamento. Ou seja, não estão contentes com morrer apenas 42 mil por ano. Está pouco. Parece que tem que morrer mais, meu Deus do céu. Não querem ouvir a voz do povo. Mas isso passa pelo cunho ideológico, via de regra. E aí eu peço uma breve ressalva ao subtenente Gonzaga, para excepcioná-lo dessa regra. Todos que são contra a revogação do Estado do Desarmamento, também são contra a redução da maioridade penal. Também querem colocar nas escolas a ideologia de gênero. Tudo se trata de um plano de poder do governo. Dilma Rousseff nunca lutou por democracia. Eu não vou estender aqui e falar do passado dela. Quem tiver curiosidade, um tal deputado Jair Bolsonaro, fala muito bem do passado dela, da tribuna do Congresso Nacional. Mas há também, fortemente, esse cunho ideológico por trás dessa questão. Mas eu quero crer, e sem me alongar muito, senhor presidente, que tem mais oradores inscritos para falar, que esse projeto vai adiante, deverá ser votado, quero crer, até o final do ano, no Congresso Nacional, após um brilhante relatório que esperamos que o deputado Laudível confeccione. E contaremos, certamente, com a sanção de Dilma Rousseff. Porque não adianta. A gente pode mudar uma vírgula do projeto. Vão falar, ah, é financiado pela bancada da bala, ah, é, eles querem, estão recebendo dinheiro da Taurus. Olha, se forem ver as contas aí, também tem deputado petista, desarmamentista, quero dizer, que recebe dinheiro da Taurus, tá ok? Só para deixar bem claro isso aqui. E muito antes da bancada da mala, quer dizer, da bancada da bala, do que da bancada da mala, igual esse pessoal aí que nos critica, é, mete a mão em bilhão e vem querer falar de nós, que só queremos garantir ao cidadão de bem o direito de andar armado. E fecho falando o seguinte, seu presidente, eu prefiro muito mais a cadeia, ou quem sabe até o cemitério, lotado de vagabundos e criminosos, do que o cemitério, lotado de pessoas inocentes como nós. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. A CIDADE NO BRASIL